E aí, ele tá falando agora que eu tô devendo a loja pra ele, tá entendendo? O cara me pagou dia 7 do 1, na minha mensagem eu falei que já tinha jogado na conta lá Tentei nem aquela diabessa que eu devo pra ele não, esse cara não tá aí bem 7 do 1, tá ligado? O cara me pagou, como assim? Tanto que tem mensagem ali falando que eu já tinha terminado a conta dele Se fosse recente eu até entenderia, agora o negócio já faz... Exatamente, cara, tipo, eu não tô entendendo que a loja abessa que eu tô devendo ou não Tipo, se passou quatro meses, tá ligado? O cara tá me cobrando 25 reais falando que eu tô devendo pra ele Como assim eu não peço a conta durante esses quatro meses que passou? Tô entendendo esse cara não Pega essas contas na live E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aqui, cara? O cara abriu e me deu um tiro. O cara abriu e me deu um tiro. O que acontece até agora, cara? O de Scarlet? Esse cara tá chutando, cara. Não é possível, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, cara. Do nada, cara. Do nada, velho. Por que que... Do nada. O cara tá grudando, velho. Não, na moral, velho. Não é possível que esse cara tá puro, não. Olha isso, cara. Caralho, o cara tá matando. Não foda-se, cara. Cara, você tá chutando em mestre. Em mestre. Caralho, mano. Cara, eu só tenho que tentar matar o hack, cara. Matar o hack, não é ganha. Entre aspas, né? Porque o meu time é com essa mira aqui. É isso, cara. Como é que o cara vem, cara? Tudo da puta. O cara tá chutando em mestre, cara. Em mestre. Caralho, eu vou ter que matar ele com quatro balas, cara. Se eu recarregar, ele sabe que eu tô aqui. Cudeu. Mão de vaca é o caralho. Te mandei dois de manhã. Você cagou. Seu cu. Caraca, eu perdi um cheat todo, velho. Não é possível. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. É, esse cara anda com a mira no chão, cara. O que é que ele tá parado aqui, cara? Do nada. A mira dele, cara. Quem que faz isso, cara? Foda-se caso a B, né? Ah, agora ele olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse cara jogando, cara. O que é que ele vai mirando os caras na parede, cara? Se isso for raque, eu sou o Batman. Ah, ok. Não começa a matar ainda, filho. Ele tá mirando os caras pela parede já, cara. Esse idiota. Nossa senhora, velho. Como que joga, cara? O cara nem sabe o que faz no mapa, cara. Olha aqui ele. O que ele vai mirando os caras na parede? O que ele tá perdendo, ó. Ficou parado. Vai ligar o hack agora. Aí, ó. Agora fodeu, filho. Agora segura o trem, filho. Segura o comentar a puta agora. Certeza. Mas acho que ele ativou quando virou o lado. Quando ele tava de GR. Tá ligado? Ó, já começou a grudância, ó. Tipo, ó. Ele vai mirando os caras na parede, ó. Tentando disfarçar, tá ligado? Ó. Do nada o cara para aqui no fundo B e fica cravado, tá ligado? Não fez sentido nenhum isso, cara. A gente tinha informação desse cara, velho. Cara, que pateta, velho. Olha lá. Já sabe que eu tô com o neck, ó. Com o neck não. Nem sei onde eu tô aqui. É, olha lá. É a hora que eu como ele, ó. Aí ele sabe que eu vou avançar e fica parado aqui, ó. Olha lá. Ele olha a parede. Pra ver se eu vou ruxar, ó. Aí ele posiciona pra me matar esse imbecil. E provavelmente o hack dele tá configurado no control. Porque sempre que ele vai dar HS, ele aperta control, ó. Sempre que ele vai matar alguém, ele segura control. O imbote dele deve tá no control. Ó o bracinho do cara. Virou o lado. E agora, filho? E agora o homem? Esse round aqui eu soltou o cu e a caatinga, filho. Nem lembro desse round aqui se ele for alguma coisa. Acho que não. Mas, olha lá, ó. Ele viu que tem um point voltando. Ele poderia ter caído o caneco ali mesmo. Mas ele do nada volta a shift. Fica olhando pro nada. Tá ligado? Tipo, nada a ver com o cara que esse cara tá jogando, cara. Agora que o cara ruxa, aí ele ruxa também, ó. Olha lá, ele vai dar back. Aí ele para de olhar a point, misteriosamente. Aí eu vou subir, ele abre dando tiro em mim, consegue morrer. Que a hora que eu falo, que isso, cara. O cara abriu dando tiro já, tá ligado? Vocês vão fazer barulho. Caraca, moleque ruim, cara. Olha aí, você tem que olhar pra caixa pra conseguir subir, velho. Jesus Cristo. Foi mirando a parede ali do coneque. Ó. Olha lá. E aí tentar pegar o cara a faca, capaz de morrer ainda. Nem duvido. Aí. Meu Deus do céu, velho. Chega disso aqui. Que moleque horroroso. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Contra, cara. Pausa em caloteiro. KKKKK. Caloteiro não, filho. O cara compra a Lodjob comigo dia 7 do 1. 7 do 1. E tá falando que eu tô devendo a ele. Sendo que na mensagem eu falei que já tinha subido a conta dele. Que caralhinho, filho. Mata, eu sou o Fia. Mano, tipo, o cara me manda mensagem depois de 4 meses falando que eu tô devendo a Lodjob, tipo. Vou ter que parar pra ouvir todos esses áudios dele aqui. Quanto eu tenho que pagar pra ele dar o contigo? 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. 12 milhões. 12 milhões. Auto não, bais a indivíso. O que é que eu tenho que atacar? Ceguinha, mano Vou trabalhar, tenha uma ótima jogatina, pãozinho S2 Vai lá, mano, bom trampo Tchau